Olá a todos eu sou o Bira e essa é a pequena atualização do dia 3 de agosto de 2022 De novidades temos apenas a roupa nova do Striker na Pearl Shop Rakshasa E o mais interessante é esse evento de Sem Loyalty Sale Todos os dias, desde o dia 3 de agosto até o dia 15, 16 Todos os dias, por Sem Loyalty, todos esses itens Então meus queridos, muito obrigado pela audiência Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like se curtiu Abraços e até a próxima